A CIDADE NO BRASIL Registros de mais de 1.500 anos atrás contam que eles eram usados em cerimônias religiosas, tais como em preces por chuvas. Ainda hoje, o adarco é utilizado como instrumento sagrado em santuários xintoístas. Os tambores são indispensáveis nos festivais de gratidão ou prece por boa colheita. E os carregadores de mikoshi se animam com suas vigorosas batidas. Gagaku, uma arte musical japonesa tradicional, conta com uma história de mais de mil anos. O adarco é um instrumento-chave da orquestra de gagaku. A música gagaku era executada exclusivamente na corte imperial, por isso os wadaikus são magnificamente decorados. Um enorme wadaiko é colocado em cada lado do palco. Eles têm dois metros de diâmetro e contam com ornamentos especialmente vistosos. Ainda nos dias de hoje, o wadaiko é um instrumento bastante popular, tocado por pessoas de todas as idades. Atualmente, no Japão, mais de mil grupos amadores praticam o wadaiko nas escolas e em comunidades. Eu gosto porque uso todo o meu corpo quando estou tocando o tambor. O som vive em todos os sentidos, é fantástico. Este grupo profissional de wadaiko, famoso mundialmente, criou um som original com seus tambores. O que é isso? O Hadaiko é um antigo estilo de tocar tamboros que se expandiu nos tempos modernos, levando sons tradicionais do Japão para o mundo todo.